Olá meus queridos e amigos, aqui quem fala é o Manicalão, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje dessa vez, estou trazendo mais um vídeo de Minecraft, né, aqui para o canal E dessa vez estou trazendo hoje, dessa vez um diferente, né, continuando com aquela lá da sobrevivência Dessa vez estou fazendo a plantação pessoal, sim, hoje dessa vez estou, no vídeo de hoje eu vou trazer plantação Mas como, dessa vez usando, esse mapa aqui é da Vila Costeira, que para quem assistiu o vídeo passado Como descobrir os seeds no mapa, esse eu vou deixar no link de baixo, a descrição, o código na verdade do mapa, entendeu O que eu estou usando é o Vila Costeira, esse mapa, mas esse aqui é outro mapa, o outro mapa eu já tinha perdido Na verdade, sem querer, eu apaguei o mapa com, que eu estava reformando a casa, para quem já assistiu o vídeo passado Então, esse aqui é outro mapa, só para vocês saberem, entendeu Então, no, eu estou começando agora, dessa vez trazer, é, trazer não, na verdade estou começando a cortar a grama Como vocês estão vendo, porque na grama aparecem algumas sementes, né, como, como grama alta, grama normal E estou trazendo, dessa vez estou pegando algumas sementes para plantar no, na plantação, entendeu Então, estou pegando aqui as sementes, só para colocar as sementes Aí eu talvez pretendo, não só colocar as sementes, que é trigo, mas posso trazer também Cenoura, batata, é, cana de açúcar, enfim Isso pode também ser como um, tipo, ensinamento também, não só trazer uma série de sobrevivência Mas posso trazer também como se fosse um ensinamento de como fazer plantação também, entendeu Então, eu estou pegando algumas sementes, só para eu ter bastante, beleza Eu espero que no fundo do coração vocês gostem, é, que vocês gostem Se gostarem, é, deixe seu like, se inscreve no canal para apoiar E, e compartilhe que é muito importante, de verdade Aqui, olha, tem o, tem o, acho que é a água viva, né, o molusco, então Bom, deixa eu passar por aqui, que eu vou escolher um lugar para, para plantar, a, para fazer a plantação aqui no lugar Deixa eu fazer o seguinte, pessoal, eu vou começar a pegar troncos de árvore, né, as toras de árvore Para eu poder pulizar as ferramentas, né, como a picareta, ou a espada, ou até mesmo a enxada também A enxada é uma das mais principais que eu vou usar no vídeo de hoje, fazer plantação, é claro Então, eu já vou pegando a madeira e vou colocar a muda no lugar E vou pegando aqui só para ver se cai alguma coisa, beleza Então, peraí Bom, beleza, eu estou com a tora de carvalho aqui na mão, então eu vou começar, opa, transformar em tábua de madeira, de carvalho, né Ok, aí eu vou agora pegar a tábua e fazer em craft table Beleza, agora eu vou posicionar aqui e vou começar a fazer algumas ferramentas aqui que eu vou utilizar Como, por exemplo, deixa eu ver, deixa eu começar a fazer um graveto aqui Eu acho que eu vou começar a fazer uma picareta ou uma enxada, deixa eu ver É, eu vou fazer uma enxada primeiro, que eu vou, que é uma das principais que eu vou usar E vou fazer também o, é, eu vou fazer uma, um machado também, que eu vou, para cortar as toras de árvore E vou precisar também, deixa eu pegar mais graveto Ah, vou precisar da espada também, pessoal, vou precisar da espada Porque se por acaso, é, tiver monstro à noite, aparecer uns bichos aí Aí eu vou matar com elas, só vou matar com a espada Só para eu poder me livrar, beleza Então já estou com as ferramentas prontas Agora eu vou tentar achar o lugar para fazer a plantação Deixa eu pegar o machado e vou quebrar a craft table aqui Beleza Agora eu vou tentar explorar um lugar para poder fazer a plantação Como eu não tenho casa, dessa vez esse é o outro mapa Eu vou fazer uma casa, pelo menos, não no buraco, dessa vez Uma casa assim, como a dos villagers, né Que é uma casa assim, com telhado e tal Aí no vídeo que eu trouxe, no primeiro eu trouxe Eu fiz a casa na montanha, para quem assistiu o vídeo Eu posso deixar o link do vídeo na descrição, para quem já assistiu, beleza Então, olha só, eu pretendo trazer plantação, assim, de cenoura, batata e tal Então, eu acho que eu vou começar a fazer o seguinte Eu vou entrar aqui na casa Opa, o cara fechou aqui na porta da minha cara Vou subir aqui e vou pegar algumas coisas que é importante Como esmeralda, pão, batata Batata também dá para plantar também nas plantações E é muito importante, de verdade Beleza, pegando aqui eu vou Agora eu vou sair da casa E agora eu vou achar o lugar para fazer a plantação Eu acho que eu vou fazer aí na frente mesmo Só para... Porque aqui, pelo menos, a área aqui da... Dessa parte é vazia Então eu vou começar a fazer uma terra aqui Eu vou começar a fazer o lugar para plantar, para colocar sementes É, eu vou fazer sete por dois E aqui no meio eu vou deixar a água, né No caso aqui eu estou começando a fazer a área da plantação de trigo, né De sementes E aqui eu vou deixar o buraco aqui para deixar com água, entendeu pessoal Eu vou deixar aqui com água aqui para deixar... Pelo menos deixar a terra molhada, entendeu Beleza, após o buraco Agora eu vou... Deixa eu... Colocar... É, mexer com a enxada aqui de novo Porque a terra secou E agora eu vou colocar sementes aqui Oxi A galinha está criando a semente aqui, pessoal Não, galinha, desculpa Eu não posso te dar não, minha filha Porque... Aqui pertence a semente Bom, após isso Agora eu vou colocar... É, de novo eu vou deixar aqui... Já comendo isso aqui com grama, pessoal Beleza Aí eu vou agora pegar... Cortar mais grama, né Para poder pegar mais sementes E... E colocar na horta, né Para deixar mais interessante, né Então, pessoal Eu vou cortar o vídeo aqui Para não ficar muito chato Não ficar muito longo Pegando grama Pegando semente Vou cortar o vídeo aqui E já volto Bom, pessoal Já peguei grama aqui, né Já peguei semente Agora eu só vou colocar sementes aqui na horta Só para... Para depois com o tempo plantando Pronto, beleza Então, após isso Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa Nesse lado de cá Vou ter que pegar mais grama, né Vou ter que ir cortando mais grama E vou... Vou ter que cortar mais grama Para pegar mais sementes Aí eu vou fazer a mesma coisa Para não ficar muito chato E muito longo Só vou cortar o vídeo aqui E já volto de novo Bom, pessoal Eu voltei Já peguei bastante... Sementes, né Já cortei bastante grama E agora eu vou... Plantar rapidinho Porque eu... Já daqui a pouco vai escurecer, né O sol já está se pondo, né Então eu vou ter que... E ir lá para a horta Para eu poder colocar sementes de trigo, né Colocar sementes em si Deixa eu pegar só mais um pouquinho, né Só para... Eu tenho certeza se já tenho bastante, né Bom, acho que beleza Então, acho que eu só vou ir lá Cortar o vídeo aqui de novo E eu já volto Bom, pessoal Dessa vez eu fui dormir Porque... Estava já escurecendo Então agora eu vou começar a pegar areia Para eu poder fazer... Cana de açúcar Aí eu vou pegar areia aqui Porque... Não só tem plantação assim De batata Cenoura Opa Quase já ia morrendo Quase caindo, né Então aí eu vou... Pegar areia para colocar... Plantação de cana de açúcar Que realmente é importante também Então beleza Eu vou pegando aqui Areia para não ficar... Para não ficar muito longo o vídeo E já volto Beleza Voltei Não foi tão... Demorado assim Então eu já peguei areia suficiente Para... Para colocar... Para cana de açúcar Agora eu vou entrar aqui em casa E vou... Pegar aqui... Pedregulho Que eu já vou fazer a fornalha Para eu... Utilizar outras coisas também Como fazer vidro também Aliás, pessoal Eu não vou só fazer... Cana de açúcar Mas eu vou precisar da areia Para poder fazer vidro, né Porque... É o que está faltando na casa aqui É... É vidro também Aí também eu fiz a casa, né Só para eu... Dizer para vocês, né Que eu fiz a casa E tudo Só para eu proteger e tal Mas tá bom Deixa eu só colocar Opa, deixa eu tirar o bloco De pedregulho Deixa eu só... É... Pegar o tronco aqui De árvore E transformar em tábua de madeira Para eu poder... Colocar Para transformar em vidro, né Que aí depois Eu vou tentar transformar em painel de vidro Entendeu? Então beleza Só vou deixar aqui Pegando aqui, né Aí tá vendo? Já transformou em bloco de vidro Aí vou ver Deixa eu ver Acho que eu vou colocar uns... Deixa eu ver Quantos eu vou colocar? Seis Eu acho que seis tá bom Eu vou deixar seis vidros Porque ao total, né Do buraco Tem seis, né Então tem três De lado Aí eu vou colocar seis vidros, né Para deixar mais Completo Bom, beleza Deixa eu colocar seis também Na quantidade de areia E tá bom Aí agora eu vou vir pra cá E vou escolher o lugar Para poder Colocar a plantação de cana-de-açúcar Deixa eu ver Aqui do lado Acho que eu não vou deixar Eu vou deixar aqui Do lado direito Do lado Da cana-de-açúcar Oh, cana-de-açúcar não Do trigo, né Então eu vou começar a cavar aqui Deixa eu ver É, vai ser aqui Eu vou colocar Cana-de-açúcar aqui, né Deixa eu Eu ir cavando terra aqui Bom, agora eu vou colocar areia Ok Bom, após isso Agora eu tô com Já com cana-de-açúcar aqui na mão, né Aí eu vou Ver se dá Oxe Por que não tá dando pra colocar? Ué, peraí Eu tô achando muito Ah, isso aqui transforma em açúcar Ah, mas mesmo assim não dá Oxe, eu não tô entendendo agora Como é que faz pra Colocar a cana-de-açúcar na areia Também não entendi Oxe, peraí Também eu sei que tá pra colocar Na grama também Mas não sei por que não tá dando, pessoal Eu não sei Não tá dando, é estranho Mas eu vou Deixa eu ver Deixa eu fazer assim É Deixa eu entrar aqui em casa de novo Eu vou ver se já tá pronto o vidro Pelo jeito já tá pronto Agora eu vou Transformar um bloco de vidro Em painel Eu achei muito estranho Porque eu não sei Porque eu não Pelo jeito não deu certo, né Colocar cana-de-açúcar na areia Também eu achei estranho Bom, mas tudo bem Depois eu vejo como é que faz Beleza, já coloquei painel de vidro Aí agora eu vou Pegar a tábua de madeira E vou Fazer graveto Aí eu acho que eu vou fazer Deixa eu ver o que eu vou fazer Acho que eu vou fazer uma picareta Deixa eu ver Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar Pedregulho Porque eu vou Fazer o seguinte Vou pegar o graveto aqui Ah não, vou fazer a enxada Melhor É, vou fazer a enxada Porque eu vou precisar Pra mais coisas, né Pra plantar Pra fazer a horta e tal Mas também eu tô achando muito estranho Também Porque eu não sei porque não tá dando Mas antes deixa eu fazer um teste Pra ver se dá pra colocar Cana-de-açúcar aqui, né Na horta Porque eu tô achando muito estranho Deixa eu ver Bom, mas antes Deixa eu colocar outra plantação aqui Porque eu vou Aqui nessa A parte aqui Eu vou deixar A plantação de batata Bom, beleza Aqui eu vou Já vou aproveitar e pegar a batata Né Aí deixa eu colocar aqui Pior que eu tenho bem pouca batata Vou ter que realmente Achar mais batata Pra poder Colocar, né Bom, mas eu vou Quebrar aqui o buraco aqui Pra Deixar com água, né Fazer a mesma coisa com A plantação do trigo Beleza Aí eu acho que eu vou Agora fazer o seguinte Deixa eu ver Bom, por enquanto é isso Eu vou agora Vou começar A procurar mais coisas Né Pra deixar mais interessante Eu vou cortar o vídeo aqui Aí eu vou pensando aqui Nos negócios E já volto, pessoal Bom, eu voltei Pessoal Ô pessoal Dessa vez eu tive que fazer Uma roubadinha Sabe por quê? Porque no meu Minecraft Eu consigo colocar Eu deixei no modo Criativo E aí então Porque eu Eu não tava conseguindo Achar batata Eu fui explorando E não achei batata Então Dessa vez eu dei uma roubadinha Eu fui pegar Fui deixar no modo criativo E consegui Pegar mais batatas Tá bom? Mas só que Só foi só pra Não ficar muito tempo Procurando e tal Mas tudo bem Aí aqui atrás Eu vou fazer Dessa vez Plantação de cenoura Que eu já vou Começar adiantando Aqui Beleza Bom, agora Já fazendo aqui Né As cavas São aqui Aí eu vou Quebrar aqui Pra deixar Água aqui no meio Né Mesma coisa Pra deixar A terra molhada Bom, acabou A pá Beleza Aí agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou Dar uma explorada Por aí Só pra ver Se não Acho mais algo Interessante Aí deixa eu ver É, vou colocar Agora ferro Pessoal Porque eu também Tive que fazer A mesma coisa Na verdade Eu fui na caverna Pra poder Explorar Pra poder Pegar mais ferro Porque eu pensei Eu vou Como que eu vou Pegar água Sendo que não Tenho ferro Né Então eu decidi Pegar ferro Na caverna Pra poder fazer O balde Entendeu Agora eu vou Dar uma explorada Por aí Pra ver se Acho algo Interessante Né Bom Deixa eu ver Na verdade Antes pessoal Eu vou fazer assim Eu vou Eu vou na plantação De cenoura Porque eu vou pegar Cenouras Pra poder Colocar no Na parte lá Onde que eu Onde eu prometi Onde eu vou colocar Que vai ficar Atrás da casa Então eu já vou pegar Cenoura aqui Beleza Eu vou Vendo aqui E já volto Pessoal Bom Eu voltei Já tô com Cenoura na mão E também Já tá Anoitecendo De novo Né Eu vou Dar Dormir aqui Na casa Dos villagers Né Só pra eu ver Se tá A cama Aqui ocupada Se tava Desocupada Na verdade Beleza Opa Por enquanto ainda Não chegou de noite Aí Agora deu pra dormir Então Boa noite Pessoal E já volto Aí Bom dia Bom dia Eita O village Já começa A fechar a porta Logo da minha cara Bom Beleza Eu já tô com Cenoura aqui Pouca cenoura na mão Agora eu vou Colocar aqui Atrás Pra vocês Verem como que Fica Eita A terra aqui Ficou totalmente Seca Deixou Usar Enxada Aqui Beleza E aqui Eu vou Colocar Cenouras Pra eu poder Utilizar Mas só que Eu peguei Bem pouco Aí eu vou Ter que pegar Mais pessoal Então eu vou Fazer assim Desculpa Eu tá cortando O vídeo Toda hora Mas pra não Ficar muito longo Mas eu vou Cortar o vídeo Aqui e já volto Pessoal De novo Voltei Voltei Pessoal Já com cenoura Na mão Aí mesma coisa Pessoal Como eu fiz Eu tive que Deixar no modo Criativo Pra poder Pegar mais Cenoura Também Aí então Eu Então pra mostrar Pra vocês Como eu fiz Então deixa eu ver Deixa eu vir Na opções Aí eu deixei No criativo Porque Como Não tinha achado Muita cenoura Então decidi Dar uma roubadinha E pegar mais cenoura Aqui Entendeu Mas também Não só tô Fazendo Sobrevivência Mas também Tô tipo Fazendo Ensinamento Também Pra mostrar Como é que faz Entendeu Como faz Prontação E tal Então por isso Que eu dei Uma Deixei no modo Criativo Pra vocês Porque eu não tava Conseguindo achar Mais cenoura Assim tão fácil Entendeu Então foi por isso Então deixa eu Coloquei Usar Enxado Aqui Novamente E vou colocar Cenouras Aqui Pra deixar Com o tempo Crescer Aí beleza Agora Vou pegar A farinha De osso Pra poder Pelo menos Só deixar Crescer E pronto Aí beleza Ó pessoal Mesma coisa Com a galinha O porco Também segue Pela cenoura Muito interessante De verdade Bom beleza Agora eu vou Entrar aqui Em casa Aí eu vou Pegar Bate-ferro Porque eu já tava Já preparando Pra eu poder Fazer o balde Aí agora Eu vou fazer Assim Deixa eu De novo Pegar mais Ferro Mais Acho que não tava Dando muito Certo Aí beleza Eu já tô Com a Bate-ferro Pra depois Utilizar o balde Aí agora Eu vou fazer O seguinte Eu pensei Fazer assim Eu já vou Começar Pensar Como que eu vou Fazer cana-de-açúcar Eu acho que Eu vou fazer Por aqui Mesmo Ah pessoal Agora eu Eu aprendi Como é que faz Então acho Que eu tava Esquecendo da água Então é por isso Que Que eu lembrei Como é que faz Cana-de-açúcar Mas antes Deixa eu fazer Ahn Uma pá Porque eu vou Poder cavar Porque eu não tive Mais a pá Então agora Eu vou poder cavar Aqui de boa Bom pessoal Como eu falei Agora eu já Agora entendi Como é que faz Pra colocar Cana-de-açúcar Na areia E colocar Água em volta Perto da Cana-de-açúcar Aqui Deixando A água Perto da Cana-de-açúcar Vai deixar Poder colocar Entendeu Então agora Aprendi Como é que faz Então beleza Então vou colocando É vou quebrando Aqui né Vou cavando Aqui terra E vou colocar Areia Pior que eu tive Pouco Então agora Eu vou ter que Provavelmente Pegar mais areia Então eu vou Cortar o vídeo Aqui de novo Pessoal Eu vou dessa vez Pegar mais areia Aqui E já volto Ah ó galera Eu pensei em fazer Assim Eu vou Mostrar pra vocês Como é que faz Pra pegar Cana-de-açúcar Pra quem não Sabe como que pega Então Não só Como eu falei Não tô só Trazendo sobrevivência Mas também Eu tô Fazendo também Tipo Ensinamento Pra ver Como é que faz Pra fazer plantação Entendeu Então eu já aproveitei Já peguei areia Né Eu precisei cortar o vídeo Assim por muito tempo Então eu Vou só colocar areia aqui Beleza Agora ficou mais fácil Agora eu vou Pegar Mas antes de pegar Deixa eu entrar aqui Que eu vou Já preparando o balde Eita Eu só peguei Um pouquinho aqui Né Mas tá ótimo Beleza Então agora Eu vou começar A fazer o balde aqui Beleza Aí beleza Já tô com o balde aqui Já na mão Opa Beleza Agora eu vou Agora eu vou ter que Realmente pegar Muita água Pessoal Porque Vou poder colocar Nos buracos Que eu deixei Né Vou colocar na Na horta Né Vou começar A colocar aqui Vou ter que ficar Indo e voltando Indo e voltando Pra eu poder pegar água Então eu vou cortar O vídeo aqui De novo pessoal Pra não ficar Muito chato Muito repetitivo Então eu vou cortar O vídeo aqui Eu só vou voltar Assim quando tiver pronto Beleza Então já volto Pronto Já voltei Tudo preparadinho Agora eu só vou Pera aí Mas antes Deixa eu pegar Um pouquinho mais de água Que falta eu colocar Mais um pouquinho ali No buraco Né Deixa eu pegar aqui E também aproveitei E fiz mais um balde Pra não ficar muito cansativo Sério Ficou muito chato Eu ficar indo pegando Só com um balde só Né Bom Deixa eu só pegar Mais um pouquinho aqui Né De água Eu espero que você Esteja gostando Pessoal Se gostarem Por favor Deixe seu like Se inscreve no canal Pra apoiar E compartilha também Que é muito importante De verdade Eu conto com o apoio De vocês De verdade Bom Só vou pegar Só a última água Aqui E Tcharam Prontinho Pessoal Prontinho Já Tá tudo ok Já com água Aí agora Eu vou fazer o seguinte É Então acho que já Só isso pessoal Acho que eu já Preenchi tudo Agora só vou pegar Cana de açúcar E colocar aqui Em cima da areia Eita Pior que eu tenho que pegar Mais cana de açúcar Bom Vou pegando mais aqui Pessoal Só pra não Só pra poder Colocar mais aqui Né Beleza Acho que Acho que Essa quantidade Já tá bom Deixa eu só Ir lá né Pra poder colocar Mais cana de açúcar Beleza Eu já coloquei Já cana de açúcar E eu acho que Tá pronto pessoal Tá pronto A plantação E E tá pronto Acho que só isso Deixa eu ver Deixa eu só pegar Uma Matar ovelha aqui Porque eu já tô Ficando com fome Né Bom Deixa eu colocar Que eu gosto de carne Né Carne cru Beleza Já não tô mais com fome Então Então tá pronto pessoal Acabou Então beleza Então Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Né Se vocês gostarem Por favor Como eu falei Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Aí eu vou deixar Com o tempo Crescer A plantação Né Eu espero que Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostar Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha Que é muito importante Beleza Então Muito obrigado pessoal E falou Tchau Tchau